TACA PABULO Muto por mim, não muto por ninguém Luto por mim, não luto por ninguém Venço por mim, não venço por ninguém Canto pra mim, não canto por ninguém Uitinamente me deixa ser bem Uitinamente me deixa ser bem Uitinamente me deixa ser bem Tava com a mina no canto Ela rebolava enquanto eu cantava Tô com o meu homie na zona Então não me toque a vida ser queimado Tô com minha ex no meu quarto Ela me rebola enquanto eu lhe filmo Nigas dizem que eu sou bom Eu que não maio, então bora, confirmo Não me contento com pouco Vivo tipo louco, mas não perco o fogo Foi mais a bom no meu corpo Tua chora e me segue por causa do troco Fresco tipo BOSCJ Trabalhamos every day Tô bem, meu tipo, eu fiquei Aqui não espaço pra ninguém Faço o meu money no estúdio Não perco o meu tempo, tipo esses minutos Minha inspiração vem de mim Se tu não me curtes não to nem aí Meu dinheiro tá acabado Tipo, já não vou gastar Tenho também que guardar Amanhã vou precisar Não me preocupo com niggas que me mandam rala Tipo, só mó ui Antes rirava, nem sequer ligava Hoje em dia quem se aplaudia Sala, mas ela é daqui Tu nunca vai ser mó ui Tua baby em cima de mim Ela se vem antes de mim Mudo por mim, não mudo por ninguém Luto por mim, não luto por ninguém Canto pra mim, não canto por ninguém Canto pra mim, não canto por ninguém Weedy na mente e me deixa-se bem Weedy na mente e me deixa-se bem Weedy na mente e me deixa-se bem Se a foda todos tão niggas Mudo por mim, não mudo por ninguém Estudo pra ter body money all day E miúdos não tentem bater com a minha gang De cima e mano, o meme erraram também Mano, fuck pra ti Não tenho rapper pra vir competir Se foda barras, dou pás tipo ali Quero o teu papel, mas não falo de ali Mano, mano, to focado, rappers tão tramontizados Quando o feat e eu comigo, niggas ficam a fugir Vou deixar o molecado, rappers todos ofuscados Pode ter certeza, mano, já não vamos competir Mildas viciadas porque as me dão pena Jovens perdidos não ajudam a velha Depois querem reclamada por presa Não somos tropas, muito niggas me inveja Mano, no Harry trabalha no duro Não sou rico, quero ser no futuro Dicas petróleo, sou muito profundo Dou um corte na vida, nós já não tamo juntos Mata esse game, eu sou prático Não compito com niggas ou tarios Aqui nesse game, mas não sou mágico Rappers me ouviram, já tão bem estáticos Mano, eu defuso esse game Eu já disse numa tropa, mas quem? Disse bala, mas não dá de bancar Niggas, eu não vejo nenhum money dance Farto do game, cheio de fakes Esse ano eu tenho mais pedra da game Ignora tua pay, já lhe barrei Faço a game, pus e não toca nas frames Me, yeah Mudo por mim não mudo por ninguém Luto por mim, não luto por ninguém Venço por mim, não venço por ninguém Canto pra mim, não canto por ninguém Ouidinamente me deixa ser bem Ouidinamente me deixa ser bem Ouidinamente me deixa ser bem Se a foda todos estão niggas tão bem Fuck it Fuck it Fuck it Fuck it Jeffrey Fuck it Fuck it Fuck it Fuck it Fuck it Fuck it Brotha D Fuck it Scottie Fuck it Fuck it Fuck it Even as mesmas nd ao meu Attorney